Nessa segunda-feira, dia 20, publicada a nomeação de Valéria Rita, primeira-dama de Aparecida como nova secretária de Saúde do município. Valéria Rita, seja bem-vinda ao programa Olho Vivo, na TV e Rede Diário do Sertão. De que forma a senhora recebeu esse convite do prefeito João Neto e o que esperar de Valéria à frente da Secretaria de Saúde do município? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos que estão na escuta do programa Olho Vivo. É uma honra poder participar desse programa, uma audiência tão grande no nosso Sertão. João Neto, diante do afastamento da ex-secretária Najara, que houve a necessidade do afastamento devido ela ter passado para fazer uma faculdade de medicina no estado de Pernambuco, em Olinda. E aí a gente viu que não tinha como, ela viu juntamente com a gente também, que não tinha como continuar à frente da pasta por conta da distância e o tempo que não teria disponível. E aí João, por um bom tempo, ficou analisando a melhor forma de conduzir esse processo, essa mudança de secretaria, já que ela também vinha exercendo um papel tão importante e tão bem na nossa cidade. Na Jara, ela se doou e ela muito capaz, muito preparada, ela se doou muito diante do município de Aparecida. E seria uma questão muito delicada também, no momento que a gente está vivendo, a escolha de um nome para a frente da secretaria. Eu costumo dizer a todo mundo que está me procurando, Zé Neto, que para mim é uma coisa muito nova, um desafio novíssimo, porque eu sempre estive à frente de muitos movimentos, só que nada ligado à gestão pública. Nunca tive pretensão nenhuma, na verdade, foi muito impactante para mim, quando o João dialogou comigo, na possibilidade de eu ficar à frente dessa pasta, porque para mim mesmo, eu nunca tive pretensão política nenhuma, nem pretensão de administração assim. Não por não, como eu digo, não por não querer contribuir com a gestão, mas por acreditar que eu posso contribuir sem cargos. Mas no momento que a gente está vivendo também, Aparecida, um momento bem, vamos dizer, de desenvolvimento, um momento importantíssimo, também na necessidade que meu marido estava enfrentando, eu aceitei, assumi essa pasta. Eu espero poder doar o melhor de mim, estou pronta para diálogo, eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir as pessoas. Empatia é uma palavra que eu carrego todos os dias comigo, eu defendo muito essa questão. Conhecimentos técnicos, eu não vou mentir para você, dizer que sou experta nessa área da saúde, que eu não sou, mas eu estou aberta a aprender e a poder crescer, juntamente com o meu município e poder oferecer o melhor que eu tenho, o melhor de mim, para que essa pasta continue sendo conduzida e que os munícipes, o povo de Aparecida mesmo, sejam o maior beneficiário com tudo isso. Valéria, qual é a realidade hoje da saúde de Aparecida? Nós sabemos que, além da zona urbana, tem também a zona rural, em relação às unidades básicas de saúde, a marcação de exames, de consultas, os atendimentos especializados. Eu sei que ainda é muito cedo, né, para se ter todas essas informações, mas como a senhora sempre esteve engajada na gestão, mesmo não tendo cargo, qual é a realidade hoje, em relação às unidades básicas de saúde, aos profissionais que atendem no município e também aquelas consultas que acontecem em Souza, em João Pessoa, em outras cidades da Paraíba? Zé Neto, eu, no meu ponto de vista, quanto cidadão Aparecidense, eu vejo que a saúde de Aparecida está caminhando muito bem. Ela vem, desde o início da gestão do prefeito João Neto, de muitos crescimentos, muitos avanços. João Neto levou a saúde para muitas comunidades rurais que não tinham acesso a médico na comunidade. E um dos maiores beneficiamentos que hoje a gente está tendo, os maiores benefícios que a gente está tendo também, como o João costuma dizer em todas as imprensas, é a Casa de Saúde, a Casa de Apoio em João Pessoa. Algumas unidades ele abriu na zona rural, que não existia, outras que tinham a tendência a fechar, ele manteve esse processo. E assim, eu acho que com a conquista do SAMU, da Policlínica, que a gente está assinando também recentemente, em breve a gente estará assinando um convênio com o governo do estado para manter a Policlínica. Tudo isso é só desenvolvimento. Então, o meu ponto de vista é que a saúde tem um crescimento desde o início da gestão de João até os dias de hoje. É só a tendência é crescer. E a gente sente a população muito satisfeita, graças a Deus. Pessoal bem assistido mesmo. Valéria, nós sabemos que... Sem contar também que eu vejo muito a parceria da gestão com os efetivos, que são o pessoal também da USACS, e esse diálogo e esse acesso entre gestão e pessoas que estão à frente também da saúde é muito importante. Realmente, muito importante. Valéria, nós sabemos que quando há uma mudança em uma gestão, aquele novo secretário ou nova secretária quer deixar também a sua impressão digital. Cada um tem o seu modo de trabalhar, cada um tem o seu dinamismo pessoal que quer deixar também na gestão. Qual é, na visão de Valéria, um projeto, uma ideia que a senhora deseja colocar em prática para deixar a sua marca também à frente da Secretaria de Saúde do município? Zeneta, eu confesso para você que ainda não deu tempo de pensar, sabe? Que João conversou comigo na sexta-feira, então foi tudo muito de repente. Mas de fora, como eu sempre ajudei a gestão também e sempre caminhei junto com o João, um dos projetos que eu vejo que é muito importante trabalhar, depois eu vou sentar com o pessoal da assessoria, tanto de assessoria em saúde, educação e assistência, para a gente ver uma forma de também trabalhar a questão da saúde da criança usando esses três setores, educação, assistência e saúde. Uma forma de intersetoriar todos esses envolvidos para que a gente possa fortalecer e melhorar a saúde da criança. É uma das coisas que eu já vi há algum tempo, né? E assim, para dizer para você que hoje é um projeto que eu já tenho em mente, eu não posso garantir, mas é uma coisa que eu pretendo sentar com o pessoal das assessoria para poder a gente ver uma forma de trabalhar, fortalecer essa questão da saúde da criança.